Pois é, Léo, e essa grande final da Copa dos Comerciários irá acontecer nesta sexta-feira a partir das 20h no Ginásio de Esportes Vilelão. Quem tem detalhes a respeito dessa Copa é o Nivaldo Pops, que é o presidente aqui do Cinco Jate. Nivaldo, essa Copa já está na 21ª edição. Todas as expectativas foram alcançadas? Olha, todas foram alcançadas. Esse campeonato está sendo um dos melhores campeonatos que o sindicato está realizando. Nós abrimos a sessão para que as equipes escrevessem cinco atletas que não trabalham nas empresas e são atletas da lista da Liga Desportiva. As equipes ficaram praticamente niveladas, estão tendo grandes jogos e a gente está muito satisfeito com o andamento do campeonato. Quantas equipes que participaram nessa edição? Olha, participaram seis equipes, classificou quatro equipes para a semifinal e agora na grande final vai ter um grande jogo com duas equipes, onde vai jogar a equipe do Breax Coca-Cola e também a equipe da Comigo. E a gente espera que seja um grande jogo, porque quando as duas equipes jogaram, elas empataram pelo placar de 3x3 e agora vai ver quem vai ser o grande campeão. Todo mundo está convidado a participar dessa final? A gente quer convidar todo o torcedor para participar dessa grande final. Nós vamos sortear lá nove televisores e uma moto zero. As pessoas vão chegar lá, vão pegar um cupom e concorrer a essa premiação. Lembrando que as pessoas têm que estar presentes e com documentação para ser identificadas e já saem com a premiação na mão e já levam a premiação dos televisores e também a moto. O que a pessoa precisa para estar participando desse sorteio? Então, só o documento pessoal? Ela precisa comparecer lá no dia sete, sexta-feira, às 20 horas. Ela está munida de documentos, se for de menores registro, para identificar que é a própria pessoa que ganhou e está presente. E essa pessoa sendo sorteada, ela vai levar na hora. Ela vai ser sorteada, tipo de cumbuca, o pessoal que está patrocinando vai jogar os cupons para cima, vai pegar um cupom e essa pessoa será sorteada. E a grande equipe que for o ganhador dessa Copa vai ter uma premiação também? Sim, as equipes vão receber um troféu muito bonito. Primeiro e segundo lugar, artilheiro, goleiro menos vazado. E também uma premiação em dinheiro. A equipe campeã vai ganhar para fazer sua festa mil reais e a equipe vice-campeã também quinhentos reais. O artilheiro leva o troféu mais cem reais e o goleiro menos vazado, cem reais também é um troféu. Valeu, relembra então o horário e o local que vai estar acontecendo nessa final. Eu quero convidar todos os torcedores para estar presentes, sexta-feira, dia 7, às 20 horas, no ginásio Vilelão, que será um grande jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.